Ela passa tão distraída Vai parando a Avenida Brasil, Niemeyer Não, 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 não dá Pra parar de pensar Não, não, não dá Pra parar de pensar E não vê a cidade parar E não vê as ondas do mar E não vê que eu estou a te olhar E não vê Ela para o Rio de Janeiro Onde passa o fevereiro, carnaval Ela passa tão distraída Vai parando a Avenida Brasil, Niemeyer Não, 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 não dá Pra parar de pensar Não, não, não dá Pra parar de pensar E não vê a cidade parar Não vê as ondas do mar E não vê que eu estou a te olhar E não vê Eu só penso em você 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 Rio de Janeiro Cidade maravilhosa Do batuque e da prosa Se ringue da roda em fevereiro Tem carnaval Se ringue malícia Da garota nacional Salve Rio de Janeiro Salve Rio de Janeiro Salve Rio de Janeiro Obrigado.